Aleluia! 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 Único que pode fazer milagre é Ele Só Jesus pode fazer nessa noite O homem aqui não pode fazer nada Aleluia! Somos apenas instrumentos do Senhor nessa noite Vamos louvar o Senhor com bastante alegria nessa noite Fiz um homem de branco com o cántaro na mão Fiz um homem de branco dentro da congregação Fiz um homem de branco com o cántaro na mão Ele quer te dar água pra beber 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 Fiz um homem de branco com o cántaro na mão Fiz um homem de branco com o cántaro na mão Fiz um homem de branco com o cántaro na mão Fiz um homem de branco com o cántaro na mão Fiz um homem de branco com o cántaro na mão Fiz um homem de branco com o cántaro na mão Que choque more Vai dizer vitória, o anjo desce lá da glória Pra quem dá vitória, é glória, é glória toda Quem dá glória só tem vitória, o anjo desce lá da glória Trazendo a tua vitória Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver E você vai ver a glória de Deus aqui descer E você vai ver a glória de Deus aqui descer Glória, glória, glória Glória, glória, glória Ciência de poder Glória, glória, glória Glória, 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 ciência de poder. Glória, 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 glória Ódio que eu te abençoar, ele quer te dar água Pra beber, ele quer te dar água Pra beber, ele quer te dar água Pra beber, ele quer te dar água É glória, glória, glória Quem dá glória só tem vitória O anjo desce lá na glória Só pra quem dá vitória É glória, glória, glória Quem dá glória só tem vitória O anjo desce lá na glória Nascendo a tua vitória Glória, glória Glória, glória, glória a nós Diversidade e poder Glória, 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 glória Glória, glória a nós Diversidade e poder Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos ficar de pé